Boa tarde. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre você. O Salmo 91 é um Salmo poderoso. É o Salmo mais poderoso contido na Bíblia Sagrada. Ele é um Salmo para quebrar todo o mal. É um Salmo para proteger você, sua casa e também a sua família. É um Salmo de bênção, um Salmo de vitória. Nós vamos orar juntos o Salmo 91. E tenha certeza que Deus vai te abençoar grandiosamente. Eu quero que você ore comigo repetindo as palavras ou mentalmente. para que você possa receber cada versículo dessa oração do Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo poderoso para vencer as nossas guerras. As nossas guerras e as guerras da nossa casa. Todos nós temos guerras e todos nós temos que lutar diariamente. E eu quero estar com você nessa guerra. Eu quero lutar com você pela tua causa. Fique à vontade para deixar nos comentários aí embaixo o seu pedido de oração. O nome dos seus familiares. Eu quero orar junto com você e depois eu quero orar também pela tua família. Eu quero ligar abrir a fé com a sua na terra e no céu para que a sua oração seja atendida. Quero pedir também que você possa se inscrever no canal. Embaixo está escrito em vermelho e inscrever-se. É só clicar em cima e clicar no sininho. E todos os dias você vai receber essa oração do Salmo 91 no seu celular. Se você também puder, deixe o seu gostei. O joinha que está aí embaixo. Porque quando você deixa o seu gostei, você avisa o YouTube que você gostou, que essa oração é importante para você e que é algo relevante que ele pode enviar para outras pessoas também para ser abençoada como você. Então vamos orar o Salmo 91, que é o Salmo 91, que é o Salmo de bênção, de vitória, para quebrar todo o mal. Vamos orar agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Ó Deus, o Pai, visita, Senhor, essa pessoa agora. Passa o teu poder sobre ela e ilumina agora, para quebrar todo o mal. Eu repreendo agora todo o inferno. Em nome de Jesus, pode soltar essa vida agora. Solta, sai da família dela. Sai da casa dela agora. Sai da mente e do coração. Seja quebrado toda obra de feitiçaria. Seja quebrado agora toda palavra lançada, toda maldição seja desfeito. Tudo que foi feito no cemitério, na pedreira. Onde estiver alojado, pode sair. Seja quebrado, destruído. Tudo que foi feito na Mata Virgem. Tudo que foi feito, Senhor, contra essa vida, seja agora quebrado, destruído. Todo olho grande, toda inveja, bate em retirada agora. Em nome de Jesus, dessa vida, dessa casa. Agora, pega tudo que achou e xaia. Seja repreendido, espírito de brigas. Seja repreendido agora. Esse espírito de desprezo, de discórdia. Sai dessa casa. Em nome de Jesus, a miséria bate em retirada. A doença bate em retirada agora. Em nome de Jesus, todo mal xaia. Eu quebro agora toda maldição, todas as amarras do inferno. Todas prisões sejam abertas em nome de Jesus. E todo mal, toda doença, toda depressão, toda dor de cabeça, todas trevas, todas opressões. Em nome de Jesus, xaia. Xaia agora em nome de Jesus. E aonde você está, seja livre agora. Que a tua casa seja livre agora. Que a tua família seja livre agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O meu Deus cobre você agora. O meu Deus te protege. O meu Deus te guarda. Livra você de toda tentação. Sim, Deus envia anjos. E dá ordem a respeito, a teu respeito, da tua casa e da tua família. Que eles sejam completamente livrados de todo mal. Receba esse livramento. Toma posse da oração do Salmo 91. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia, nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida. Que os anjos do Senhor te cerquem. Que o te traz e por diante. Que guie todos os seus caminhos. Que nenhum mal te suceda. Nem a você, nem a tua família. E que você possa ser livre. Tenha paz e alegria. Em nome de Jesus. Eu vou lhe convidar para fazer uma corrente de fé comigo. Do Salmo 91 ao meio-dia. Orando comigo por sete dias seguidos. E põe um propósito, uma causa. Envie essa oração no grupo da família, pelo WhatsApp, para os amigos. Compartilha com todos aqueles que necessitam de uma bênção. Seja um abençoador. Clicando e compartilhando. Amém. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você. Em nome de Jesus.